Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal de receitas diet e açucaradas. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a confeiteira Renata e vamos para a receitinha de hoje. Para essa receita vou utilizar uma batedeira. Aqui no bowl eu já coloquei 6 gemas em temperatura ambiente. Vou acrescentar 1 quarto da xícara de açúcar e uma pitadinha de sal. E vou colocar para bater em velocidade máxima até o meu creme ficar bem branquinho. E olha como ficou o creme bem clarinho, bem esbranquiçado. E a primeira etapa já está pronta. Aquele creme que eu acabei de fazer, eu reservei. E em outro bowl eu vou bater 6 claras em temperatura ambiente, em velocidade máxima, até ela desenvolver um pouquinho. Agora que já firmou bem as minhas claras, eu vou acrescentar mais 1 quarto da xícara de açúcar. E vou voltar a bater em velocidade máxima até ponto de bico. E a nossa clara já ficou boa, já deu ponto. Quando der esse pontinho aqui, gente, olha esse desenho aqui de bico, já está bom, tá? Não precisa também bater muito, 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 até claras em neve, não. Tá? Ela fica num ponto cremoso, mas dando esse desenhozinho aqui, olha, de bico. Passei aquele creme que a gente bateu na batedeira com as gemas, açúcar e a pitadinha de sal pra um recipiente maior. Vou agora passar as claras com açúcar batido. E vou misturar bem devagarzinho. E olha que creme bonito. Agora que eu já misturei, vou acrescentar, peneirando, 3 quartos da xícara de farinha de trigo, já misturado com uma colherzinha de café, bem rasa, gente, de fermento pra bolo, tá? É uma colherzinha pequenininha, bem rasinha de fermento pra bolo. E já coloquei tudo aqui na peneira. Vou peneirar. Tudo de uma vez só. Pronto. E vou misturar bem devagarzinho, de baixo para cima. Lembrando que todos os ingredientes estão em temperatura ambiente. Não precisa mexer muito, tá? É só pra misturar mesmo. Porque quanto mais você mexe, mais tiro o ar da massa. Então mistura só, mexe só pra misturar mesmo, tá? E quem não tiver um fuê, pode estar também utilizando o que vocês tiverem em casa. O importante é ser bem devagarzinho. Em outro recipiente, eu coloquei 1 quarto da xícara de óleo. E vou acrescentar mais 1 quarto da xícara de leite. E vou colocar, gente, só um pouquinho dessa massa. Pronto, só um pouquinho. E vou misturar. E é só colocar tudo na massa. E misturar bem devagarzinho. Quem quiser fazer esse rocambole com a massa branca, já está pronto. E é só levar pro forno. Porém, hoje eu vou fazer com massa de chocolate. Então eu vou peneirar meia xícara de chocolate, 50%. E aí, olha aqui com essas bolinhas. Aí vem assim com a coléia pra aproveitar todo o chocolate. O importante é peneirar, que aí não precisa misturar, mexer muito. Porque quanto mais você mexe, mais vai arriando a sua massa. Por isso que é importante peneirar todos os ingredientes secos. Que é pra mexer menos, devagar e não empelotar. E agora é só misturar bem devagarzinho, de baixo para cima. E a nossa massinha já ficou pronta. Vou usar essa forma retangular. A medida é 38 por 26. Untei com manteiga por baixo. E por cima coloquei um papel manteiga. E vou passar toda a massinha pra forma. Vou levar para o meu forno já pré-aquecido a 180 graus. Por 30 minutinhos ou até que firme. E o meu rocambole acabou de sair do forno. E eu vou dar uma dica pra vocês. Como é uma massa de chocolate, ela nudora, né? Então fica um pouquinho difícil de saber o tempo dela de forno. Então a dica que eu dou é que quando ela começar a soltar assim, olha pessoal. A lateral do papel manteiga é que já está assadinha, tá? E em cima, olha, está firme. Não está grudando, tá bom? Então é uma dica pra vocês. Agora eu vou deixar ela esfriar e já já eu volto. Então pessoal, agora que a minha massa já está de morna para frio. Eu passei uma faquinha na lateral, em volta da massa toda, já pra separar do papel manteiga. Aqui na mesa eu tenho papel manteiga e coloquei por cima açúcar, que é pra evitar que a massa grude no papel. E vou virar a massa. Vou tirar a forma. E vou retirar bem devagarzinho o papel manteiga. E para recheio e cobertura do rocambole, eu vou usar esse ganache. E quem quiser aprender a fazer, inclusive também dicas de derreter o chocolate, eu vou deixar pra vocês o link aqui embaixo, na descrição desse vídeo. E se por acaso o seu ganache engrossar muito, é só levar por 15 segundinhos, de 15 a 20 segundos no micro-ondas. Até deixar no ponto que vocês queiram. E vou passar uma leve camada. Vou dar um espaço aqui, assim, de dois dedinhos e vou colocar uma carreirinha de morangos. O maior morango possível, tá? E vou colocar morangos picadinhos. E pessoal, tem que fazer o mais rápido possível. Rechear, que é pro seu ganache, ele não endurecer muito na hora que você for enrolar o seu rocambole, tá bom? Por isso que é importante colocar o ganache bem molinho no recheio. E agora vamos enrolar. Com a ajuda aqui, olha, do papel manteiga. Nós vamos enrolar. Já vou passar pra minha travessa e vou tirar o papel manteiga. Vou retirar as beiradinhas. E olha, pessoal, como fica. Quem quiser deixar só com a suquinha, assim, por cima, também fica uma delícia. Porém, de cobertura, eu vou passar o mesmo ganache que eu usei no recheio. Pronto, já passei ganache nele todo. E se vocês quiserem fazer um efeito pra ficar parecendo um tronquinho, é só vir, olha, gente, com um garfinho, ó, e ir fazendo o acabamento, tá? Ó. Aí pode também fazer assim, zigue-zague, tá? Aí faz do jeitinho que vocês gostarem mais. Fiz uma decoração com morangos e vou passar gel de brilho, que é pra dar um brilho a mais na fruta e pra ajudar também a conservar por mais tempo. E quem quiser aprender, pessoal, a fazer gel de brilho, aqui no canal também ensino e vou deixar o link pra vocês aqui embaixo na descrição. E vou colocar só um pouquinho de granulado. E olha como ficou o nosso rocambole. E quem tiver alguma dúvida, é só me perguntar nos comentários. Compartilhe esse vídeo para ajudar o canal. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. Fiquem com Deus, beijinho para todos e até os próximos vídeos. Tchau! E aí 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 E aí